A paz do Senhor Jesus para você, para a sua família, para a sua casa, para todos os seus queridos, tá bom? Hoje vamos falar sobre o quinto princípio, o quinto princípio do comportamento e dos ensinamentos judaicos para uma vida de prosperidade e de vitória, aquilo que é colocado na mente das crianças desde os cinco aninhos. Você vai entender isso. Então nós falamos primeiro sobre Provérbios 22, 29, que falamos sobre o zelo, depois Provérbios 22, verso 1, falamos sobre o bom nome, depois Provérbios 15, 22, a mentoria, depois de número 4, Provérbios 13, 18, a repreensão, que o judeu ama ser repreendido, porque ele encara isso como um investimento na vida dele, e por fim Provérbios 11, 24, é o que está na palavra de Deus. E eu quero ler com vocês então esta palavra. Lembrando que estaremos, estamos aqui todos os dias, a partir, durante semana, de segunda a sábado, a partir das 8 da manhã, e no domingo, a partir das 7 horas da manhã, com dois cultos pela manhã e uma escola bíblica dominical às 11h45. Muito legal, tá? Eu estou sempre no culto das 10h, e o pastor Ismael está no culto das 7h30 da manhã. E depois estou às 17h30, pregando sobre o poderoso nome de Jesus. E às 20h15, caixa d'água jovem, você agora não tem como não ficar em casa. E no sábado, temos tido reuniões lindas na sexta adolescentes, e no sábado a juventude Getsemane. Você não precisa ficar em casa. E também temos reuniões todas as manhãs, às 9 da manhã, e todas as tardes, às 15 horas. E às 19 horas, sempre a partir das 19 horas, cultos lindos, lindos e abençoados para a glória de Deus, o nosso Pai. Tudo em nome de Jesus. Bom, o texto que nós vamos ler, Provérbios 11, 24, diz assim, Por que que é bom? Bom, nós falarmos sobre esses princípios. Porque princípios são inegociáveis. Princípios, eles são para serem aplicados. Já é para início de conversa que Deus fala. Então, isso não se negocia. É como o caráter. É como a moral. É como o nome de Jesus. É como família. São bens inegociáveis. E nesse texto aqui, nós vemos algo muito lindo para a nossa vida. Primeiro, que quando nós temos mais do que o necessário, aquilo que excede, é porque Deus está querendo que nós sejamos mais generosos. É um negócio muito lindo. Temos uma vida digna. É muito importante. Uma vida digna é algo que todos nós fazemos por merecer e é a vontade de Deus. O que é uma vida digna? Temos uma casa própria, temos um plano de saúde. Isso é muito importante. É necessário, né? Temos uma vida honesta. Por quê? Porque o nosso Deus é o nosso Pai. E Ele é o nosso Senhor. E Ele não quer nos ver aí com necessidades e vivendo como mendigo. Então, na palavra de Deus, a necessidade é o Salmo 23. Ele prepara uma mesa, o quê? Farta. Então, é muito importante você saber que você precisa de ter um bom plano de saúde. Você precisa ter o seu dinheiro para dar uma escola para seus filhos. Isso é mais do que natural. Ter um bom carro, poder sair de férias, poder descansar, ter em casa um conforto, uma televisão, uma geladeira muito boa, uma poltrona, um colchão, uma cama boa, ter uma alimentação saudável e ter também um vestimento, uma roupa legal, você ter uma fazenda, um sítio. Tudo isso é muito importante. Ter um carro para sua esposa, um para você. O que você não tem, ainda você pode vir a ter. Depois que Deus criou o homem, o prazer de Deus é ver os homens bem. Depois que nós temos filhos, o nosso prazer é vermos os nossos filhos bem. Isso não é pecado. O pecado entra agora nesse texto que nós lemos. A quem dá liberalmente, ainda se lhe acrescenta mais e mais. Quer dizer, se eu sou uma pessoa liberal, eu vou ter a bênção de Deus, a bênção do Pai. É o Deus Pai, o Deus Filho, Deus Espírito Santo. Deus poderia ficar somente Ele, na sua glória, com os seus anjos. E um dia nós vamos entender isso verdadeiramente como é. Não adianta dizer que nós entendemos. Agora não entendemos tudo, pois somos uma pequena partícula nesse universo louco, grande, harmonioso. Mas porém, nós estamos vendo aí como que a ciência fala tal planeta tem sete bilhões de anos. A Terra tem não sei quantos bilhões de não sei o quê e falam números. Quem criou a matemática é o próprio Deus. Basta você ver a questão da ciência, que um fala usa coronavírus, ou melhor, o remédio contra coronavírus. O outro fala que pode ser, um fala que não pode, um fala um tipo de jeito, outro fala outra maneira. Porém, você vê a ciência se ela é 100% confiável. Porém, você vê se verdadeiramente você pode confiar em tudo. Agora, na palavra de Deus, em Deus, você pode confiar. Remédios que nós tomamos hoje, daqui a alguns anos, os cientistas irão descobrir e falar você absorvia no seu organismo verdadeiros venenos. É assim que é dito sobre remédios que nós tomávamos no passado. Então, hoje, quando nós vamos a um médico, o que ele diz? Olha, eu tenho uma nova fórmula para você. Aquilo que você estava ingerindo no seu corpo estava te fazendo mal. Não é assim? Assim é a ciência. Ela vai mudando. Ela vai evoluindo. Vai com novos conhecimentos. E vai havendo uma divergência, uma briga aí entre os cientistas, entre médicos, etc. Mas tudo isso não é para você desanimar, porque a medicina é útil. Agora, quem entende tudo é Deus. Então, ele está dizendo, você ter o necessário é muito importante. Uma boa casa, um conforto natural, porque isso é salutar. Isso gera saúde, uma faculdade para o filho, poder mandar uma filha estudar no exterior, poder investir na sua vida, em lazer. Glória a Deus por isso. Agora, o que esse texto está dizendo é que se você retém mais do que você precisa reter, aquilo que é mais do que o necessário, aí você está pecando. Por isso que esse texto diz, a quem dá liberalmente, se lhe acrescenta mais e mais. Mas o que retém mais do que é justo, ser-lhe-á isto plena e total destruição ou autodestruição. Então, o que é excedente é para você poder investir na obra de Deus. Ser uma pessoa liberal com os seus familiares, ajudar seu sobrinho, ajudar sua prima, ajudar seu cunhado. Ajudar os pais, porque o que eu vejo são pessoas que já ficaram ricas, que têm já muito mais do que o necessário. E elas ficam assim, pastor Jorge, onde que eu vou investir meu dinheiro? Pastor, onde que eu vou investir? Onde que eu vou dar? E aí, a mãe vivendo na miséria, o pai vivendo na miséria, os irmãos vivendo na miséria, os sobrinhos vivendo na miséria, e aquela vida totalmente miserável. Esta semana eu vi uma pessoa riquíssima, que estava dando uma entrevista na CNN, no domingo, e também na Band, me parece, um desses canais aí, da madrugada, da noite, no domingo. E ele com os dentes totalmente estragados. Pessoa milionária. É o Ricardo Teixeira, que já foi presidente da CBF, presidente disso, disso, daquilo, gerro de João Avelange. Os dentes totalmente estragados. Isso é prosperidade? Uma pessoa que não cuida nem dos próprios dentes, não cuida da própria aparência. Então, você vê que existem pessoas que são ricas, mas não são prósperas, porque elas não são liberais. Tem gente que é miserável com a obra de Deus, miserável com as finanças, miserável dentro de casa, não passeia, não tem o divertimento, não tem um bom carro. Então, nesse texto diz claramente, olha, a quem dá liberalmente, ainda se lhe acrescenta mais e mais. Aquele que retém mais do que é justo, ser-lhe-á isto pura perda. Então, isso que é ensinado para as crianças, isso que é incutido na mente das crianças, é colocado na mente do judeu. E ele entende que se ele não fizer assim, ele está pecando contra Deus. Mas não é só o judeu que deve pensar assim. Eu e você devemos pensar assim. Tem igrejas que eu vejo aí que só o pastor tem um carrão, só o pastor tem a mansão, só o pastor vive bem. Os pastores do seu lado, os auxiliares, todos são pobres, todos são miseráveis. Aí não dá, aí não dá. Então, esse texto, olha, quem dá, quem dá, quem vive de forma generosa, as suas riquezas, elas aumentam cada vez mais. Mas aqueles que aprendem, aprendem e vivem melhor. Os que não aprendem, que vivem com princípios miseráveis, que tem e tem e tem e tem e tem, e quanto mais tem, um dia poderão estar empobrecidos. Da noite para o dia, tudo pode mudar para melhor, como pode mudar para pior. O desejo de Deus é que cada dia que nós vivemos, que nós sejamos mais abençoados. Quem pouco semeia, pouco vai colher. Quem muito semeia, muito vai colher. Essa tradução é excelente, é maravilhosa, não é? Esse texto de Provérbios 11, 24, nessa linguagem de hoje. Há quem dê generosamente e vê aumentar as suas riquezas. Outros retém o que deveriam dar e acabam caindo na pobreza. E vem o versículo 25. O generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Provérbios 11, 25. Que coisa linda. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que você possa ver as suas riquezas, ter as suas riquezas aumentando, mas para que você possa semear no reino de Deus, em obras de caridade, em instituições, em missões, né? E na sua família também. Tudo que você tem, além do necessário, é porque Deus quer que você semeie na vida dos outros. Vou fazer uma oração por você. Vou clamar o nome de Jesus. Ó Deus, ora esta vida preciosa que me assiste, que me ouve agora. Que a bênção do Senhor esteja sobre ela, sobre os seus negócios, sobre a sua casa, em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus te abençoe. Seja um dizimista fiel na sua igreja. Seja um ofertante. Ajude. Compre os livros do pastor Jorge Linares. Distribua. Dê para os outros. Evangelize o prédio onde você mora. Dê bíblias. Dê cestas básicas. E você, cada vez mais, irá prosperar. Fique com Deus. Um beijão. E eu te aguardo aqui na Getsemane. Olá! As matrículas do Colégio Batista Getsemane estão abertas. Vem estudar e se divertir com a gente. Salas grandes e climatizadas. Quadra de esporte. E piscina aquecida. Eu amo brincar no papinho. Sabe o lugar mais sofinho do colégio? O Jet Baby. Olha que gracinha. Eu amo história. Na biblioteca tem os melhores livros. Chegamos no auditório. É neste lugar que aprendemos um pouco mais de Jesus no nosso cultinho. O Colégio Batista Getsemane é a primeira escola com uma proposta bilíngue da região. Eu amo estudar aqui. Para você que gosta de futebol, balé, natação, ginástica, temos a escola de esportes. Somos uma escola com princípios. Jesus em primeiro lugar. O Colégio Batista Getsemane. Desde 1989, ensinando para transformar a vida. Colégio Batista Getsemane. Unidades Buritis e Dona Clara. E em breve em Betim e Lagoa Santa. Vai estudar aqui também. O conhecimento torna você uma pessoa excelente. Eis uma grande oportunidade para você crescer. Você pode ouvir a Rádio Jet no celular, pela internet. Ligue já. Você vai ser muito abençoado. E você vai ser cada vez um demonstrador de conhecimento e cultura. Tanto secular quanto espiritual. Rádio Jet. Pronta para falar ao seu coração. Dica de leitura da semana. Formando uma geração de abençoados, vencedores, sábios, palhaços e idiotas. Pois é, um livro polêmico, um pouquinho mais controverso. Que tipo de filho você está criando? Qual será a próxima geração? E como ela vai governar o país e mudar a igreja? Formando uma geração. Do pastor Jorge Linhares, que você pode adquirir aqui na Editora Getsemane, nas melhores livrarias do país e também nos supermercados BH. Olá! Este programa tem o patrocínio também de algo que adoça a nossa vida. Olha aqui. Canudos Miranda. Qualidade sempre. Canudos recheados com doce de leite. Você pode pedir agora, hein? Olha lá o telefone. É 3088-4103-98885-4471. Canudos Miranda. Agora para adoçar a sua vida. Deus abençoe você. Colégio Batista Getsemane Unidade Puritiz. Uma escola cristã de verdade. Salas equipadas e climatizadas. Auditório amplo e moderno. Um lindo playground com quadra e muito espaço para seu filho estudar, brincar e se divertir muito. Sistema de ensino Mackenzie e programa bilingue Edify todos os dias. Matrículas abertas. Matrículas abertas. Ligue 31-3313-4792 ou pelo WhatsApp 99866-7777. Rua Desembargador, Amilcar de Castro, 140 Buritiz. Acesse www.colegiogetsemane.com.br Mais de 30 anos ensinando para transformar vidas. Colégio Batista Getsemane Unidade Puritiz. Uma escola cristã de verdade. Impressionista Getsemane Unidade Puritiz. Obrigado.